Música Fala galera, chegando com uma informação importante, depois de 4 anos, Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro, jogador desembarcando em Belo Horizonte, nesta quarta-feira ele vai à Toca da Raposa 2 para iniciar os exames médicos e assinar o contrato, o Lucas que acertou a saída dele junto ao Grêmio, é um nome que vinha negociando com o Cruzeiro nos últimos dias, a negociação esquentou desde o final de semana e agora o martelo praticamente batido, questão protocolar, o acerto apalavrado, é só fazer os exames médicos e assinar o contrato, o Lucas Silva então chega para a terceira passagem dele aqui no Cruzeiro, o Lucas Silva que esteve naquele bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014, naquele ano de 2014 ainda ganhou o campeonato mineiro, depois foi negociado com o Real Madrid e ele voltou para uma segunda passagem, quando foi campeão da Copa do Brasil em 2017, campeão da Copa do Brasil em 2018 e ainda venceu o campeonato mineiro de 2018 e também o campeonato mineiro de 2019, o Lucas Silva 30 anos, no total 193 jogos com a camisa do Cruzeiro, 182 oficiais, 11 amistosos, marcou 6 gols sendo 1 de pênalti, a última partida dele foi no dia 5 de junho de 2019, o empate do Cruzeiro com a equipe do Fluminense, o Lucas, muita história com a camisa do Cruzeiro e agora chega para ser uma opção, ele que repito, tinha voltado pela primeira vez em 2017 e agora retorna, repito, os títulos do Lucas Silva, campeonato brasileiro 2013 e 2014, Copa do Brasil 2017 e 2018, campeonato mineiro 2014, 2018 e 2019, ainda teve campeonato brasileiro sub-20 em 2010, campeonato mineiro sub-20 em 2011 e bola de prata placar em 2014, esteve também na seleção do campeonato brasileiro naquele ano de 2014, portanto, Lucas Silva, de volta a Belo Horizonte, nesta quarta-feira, retorna à Toca da Raposa 2, vai fazer os exames médicos e assinar contrato, ele que vem em definitivo do Grêmio. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos!